Material para reciclagem, isopor, papelão, garrafas pet, muitas garrafas pet e papelão que se junta no dia a dia. Ah, não vamos esquecer dos litros, garrafas, copos, vejamos aqui, traços de apostila, panfletos, caixas, embalagens, apagandas, todo e qualquer lixo de papel, tudo guardado, separado e preparado para ser colocado o elemento em que passar o pessoal do reciclo, que vai levar bastante material, tudo que foi juntado por alguns meses.